3, 2, 1 Pode vem Marcos Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Taca-lhe pau nesse carrinho Marcos Venham, venham todos para a grande corrida Será impertível Taca-lhe pau Marcos Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau Agora eu arco, véi Que impertível é um banana Passa na primeira posição, não há diferença entre ele e o Justino Segura o rabo aí Segura aqui, bateu Bateu, bateu Nossa senhora Sai daí de novo Sai, bateu Nossa Parou tudo gente Parou tudo porque não tem como ver Taca-lhe 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 Taca-lhe